Núcleo 5 motor de dois tempos, óleo sempre renovado, exclusivo, se super reforçado, exclusiva tração de andeira. Novas portas que se abrem, no sentido do maior conforto, novo painel, bosco, estupamento em novo desenho, bicolor. Cores novas, bonitas, sobres, elegantes, moderna, econômica, prática, versátil. Conheça no seu revendedor a nova Bemaguete Billion DKV Bemac, a qualidade justifica a fama.